Manuel tocou o bolo de lado, Dudu, a jogada foi curtinha, Dudu avançou, linha de fundo, tirou o cruzamento, a bola passa por toda a sessão da área, o Thales dormindo no peito, não tem ângulo pra finalização, tá fora da área, domina, abertura, bomba, linha de fundo, chegou, tocou na boca do gol, chega a defesa, agora a chance não, bateu, é gol! Gol do Tigre! 46 minutos de bola rolando, toque de bola na frente, olha o Vila chegando, vir pra finalização de fora, bate em cima na marcação, rebote e volta na ponta, canhoto, tocou na boca do gol, não, gol! É do Tigre, é do Vila Nova! Tá na área, dominando, ganhando a jogada, foi no fundo, pra fazer o terceiro, entrou na área, grande lance, rolou pra trás, bateu, é gol! Rafael Lucas, gol! Vila Nova! Gol é do Tigre, é do Vila Nova! Vila Nova! Vila Nova! Vila Nova! Vila Nova! Vila Nova! Vila Nova!